A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 22. Eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Aqui, nesse sermão de Jesus, nós vamos encontrar Jesus falando acerca da ira contra o irmão, de maltratar o irmão, de chamar ele de raca e louco, e tantas outras coisas que lemos aqui. Mas o que é interessante é Jesus mencionar réu do fogo do inferno. Sabe que a pessoa que mais fala de inferno na Bíblia é o próprio Jesus. E ele nos adverte para que nós não vamos para lá. Bom, eu falei no programa dois dias atrás sobre o inferno nos livros poéticos. Ontem, sobre o inferno nos livros proféticos. E hoje eu vou falar do inferno nos evangelhos. Mateus 5, 22, fala aqui ó, fogo do inferno. O inferno é um fogo que não se apaga, não consome, 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 não se apaga. Mateus 5, 29, lemos assim, Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Olha aqui, lançado no inferno. Jesus mostra que é preferível mutilar uma parte do corpo do que todo o corpo ser lançado no inferno. Lançado no inferno. Em Mateus 5, 30, diz-se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aqui vemos o corpo no inferno. Duas coisas que encontramos aqui, ser lançado e o corpo no inferno. Haverá um corpo que a pessoa estará no inferno em tormento. Olha só, fogo do inferno, lançado no inferno, corpo no inferno. Mateus capítulo 10, verso de número 28, Mateus 10, 28, lemos. E não tem mais os que matam o corpo. E não tem poder matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Deus pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Portanto, temamos a Deus. Olha só aqui, perecer no inferno. Fogo do inferno, lançado no inferno, corpo no inferno, perecer no inferno a alma e o corpo. Coisa terrível o inferno. Por isso somos advertidos por Cristo para não irmos para lá. Mateus capítulo 23, verso de número 15, diz assim. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Depois que o tem desfeito, o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. Sabia que o inferno tem filhos. Olha, é preferível ser filho de Deus do que filho do inferno. Filho do inferno, Jesus condenou os religiosos da época e até diz que os prosélitos que eles faziam, que eles convertiam ao judaísmo, eles estavam fazendo deles. Filho do inferno duas vezes mais do que eles. Filho do inferno. Que Deus nos guarde de nos tornarmos filhos do inferno. Mateus capítulo 23, verso 33, lemos. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Condenação do inferno. Terrível, quando a pessoa for lançada no inferno, condenação, como é que ela vai escapar? E Marcos capítulo 9, verso 43, e há várias referências em Marcos ser lançado no inferno. Nós lemos assim, Marcos 9, verso 43, e se a tua mão te escandalizar, corta, melhor para ti entrares na vida aleijado do que tem duas mãos. Iris para o inferno. Iris para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Tá vendo? Foi Jesus que disse que o fogo do inferno não se apaga. Fala de iris para o inferno. Que Deus se guarde de iris para o inferno. Então aqui temos o fogo do inferno, lançado no inferno, corpo no inferno, perecer no inferno, filho do inferno, a condenação do inferno, iris para o inferno. Olha, receba Jesus, creia nele, escape da condenação do inferno. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal, PR Eugênio Piacentini.